Crash, nosso amor foi quente, mas agora eu tô grávido. Nem vem que não tem, que filho meu não vai ficar solto por aí sem pai não, hein? Tu vai pagar pensão, hein, cafajé. Ai, eu vou parir. Mais um dia mais episódio, quero já deixar aqui descrito que por mim o nome do outro episódio seria o abominável Gia das Faces. Que a galera não deixou o seu nome do episódio, falaram que não tinha nada a ver, mas é só ver a gameplay dele. Oh, assim, teve protestos aí, tá ligado? Teve protestos. Faz um tempo que a gente não chama o Gia de fecaloide, né? Glória a Deus. Faz um tempo que a gente não chama ele de pau de inseto, como é que era? Pica de inseto? Pica de inseto, guiucho, fecaloide. Guiucho, louquinho. Papo reto, o nome chama de guiucho. É o louquinho. Nossa, lembra do áudio que eu tinha, Duque? Você acalma, louquinho. Eu não lembro mais onde é que tá. Mano, como você fez esse áudio, hein? E nem existia IA na época. Paguei um cara no 20 pila. Não existia IA. Não, eu não pagou um cara no 20 pila pra falar se acalma, louquinho. Paguei um narrador no 20 pila pra falar se acalma, louquinho. Deixa eu ver se eu tenho ainda. Deve ter no do Fishball Cash aqui. Valeu. Aí, aí, boa, 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 boa. Mano, o que você faz numa situação dessas? Volta. O jogo te obriga aí, porque tem um monte de nitro vindo. É muito enfadão, hein? Acho que vai mais rápido, vai mais rápido, ó. Vai, só no tesão, só no tesão. Pô, teu erro ali foi sugar aquela caixa, hein? Porque a gente tirou muita velocidade, hein? Aí, ó, fodeu tudo, hein? Não, aí, ó, tá sugando caixa de novo. Aí, ó, o negócio desce. Eu ia sugar caixa pra jogar nas nitro ali na frente. Não, desnecessário, desnecessário. Não tô achando. Ó, não pega essa caixa, não pega essa caixa, só vai. Ah, o que tu tá achando da de Trin Decker, já? Ou tu nem chegou a usar ainda? Cara, gostei. Eu usei ele igual aqueles negócios de fazer som, tipo... Mano, o cara nem pulou, nem atacou. Entra na minha live, já. Tipo, a vaquinha faz muu... Entra na minha live aí. Negócio de apertar e fazer vários sons. Ah, não. Tá na minha live? Tô na live. Eu tô? Cadê? Morreu, não. É isso, Kitinho. Você tá uma vibe, o Rodrigo Faro, cara. Bons tempos. Essa música tem que praticar. Essa daí encaixou bem. Ah, são vários diferentes? Caralho! Que foda! Vou deixar aqui o... É a famosa do FishballCast, que é a... Como é que é? Ah, não lembramos disso. Soundboard do FishballCast. Pra relembrar os velhos tempos. O que mais que eu usava muito era... Tem a entrada do... Tem a entrada do... Tô tentando achar, não lembro de que era. Ah, é o checkpoint dos nubes. Do bafafá dos games. É, se onde é que eu deixo isso, eu não sei. Oh, hell no, man. Não era isso. Tá. Não era isso. Inclusive, eu não conheço isso. Ah, aqui. Mano, como é que tu não morreu? Só vai, só vai. Não sei. Para, para ser cagão. Vai, 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 vai. Caralho, os mais foda não tem. Yes! Yes! Tem um extra ali, mas não quero nem saber. Caralho, os mais foda não tem. Aqueles da Hannah Montana, do iCarly, do Full Metal. Se pá, tu tirou da pasta e ele não tá achando mais. É, do Fish Ball Cast. Tch, 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 Fish Ball Cast. É, tinha um som de... Era do Tony Hawk? A gente nunca usava esse. Eu usava de vez em quando na transição, mas eu usava mais da iCarly e do Hannah Montana. É, e a gente tinha a transição lá do bafafá dos games. É, começa com vários sons do Half-Life. Sim, então, não tô achando mais isso também. Para que pegar isso aí? Para que? Não tem necessidade, meu. Não é do Half-Life, não, é do Tony Hawk. Não, não, mano. Era um monte de som do Half-Life antes. Que tinha um cavalo? É Tony Hawk, é Tony Hawk. Acho que era Tony Hawk. Era Tony Hawk? É de um vídeo do Tony Hawk que a gente riu muito, porque a gente tava só vendo os... os... os efeitos sonoros e do nada tinha um pico no vídeo que era isso. Era o... É, mano. E a gente nem editou. É do próprio vídeo. Sim, não é. É do próprio vídeo, essa porra. Caralho, não lembrava dessa porra. É muito rando. Não para, não para esse Tony Hawk. É por isso que eu não... Não lembrava de ser. Mas é muito engraçado. Vai vendo. Checkpoint! Ó, checkpoint dos noobs. Tô indo melhor que a última vez. Tô indo melhor que a última vez. É não, porra. Tô jogando mais focado. Vai pra baixo, vai pra baixo. Porque eu tenho que zerar essa porra hoje, pelo amor de Deus. Acabou. Você não vai zerar hoje, hein. Tá mandando, tá mandando bem, tá mandando bem. Tá mandando bem, que isso, tá mandando bem. Tá. Tá, agora que veio a parte que tava te complicando. Toma, safado. Piranho! Vamos lá. Ó. Mano, cara, foi zoar o cara. Toma, safado. Piranho! Aí quase... Cara, olha isso, ó. Não, Jean, isso é tu, não é o jogo. É nóis, mano. Ela pulou falando, é nóis, cara. O mimizito... O mimizito tomou conta. E o meu... O mimizito? O meu sobrinho que pediu benção pra mim ontem, eu respondi, é nóis. Eu não soube o que responder na hora. Eu fiquei meio com vergonha. Mano, tu amaldiçoou ele. É a mesma coisa que tu amaldiçoar ele, mano. É porque eu fiquei em choque no mim. Tá pulando muito antes. Pula mais perto. Pula mais perto. Agora. O que que fala numa situação dessas? Aqui a gente nem fala isso. Se a pessoa me manda... Ai. Se a pessoa me manda uma dessas, ele tá despreparado, mano. Não, aqui a gente não fala isso. Sério? Pensei que era o Brasil todo. Aqui não tem esse. Ah, benção, maninha. Tu acha que a gente fala assim? Pô, é aqui a gente não fala se tá melhor. Que porra é essa? A benção, maninha. Não, mas... O povo de São Paulo pede benção, não sei. Então, então, é... Sim, porque eu lembro que meu avô ficava me obrigando a pedir benção, mas eu não entendi. Eu nunca vi tu pedindo benção. Porque no interior de São Paulo não tinha. Aqui é super normal. Eu nunca vi tu pedir benção, viu? Eu peço pra minha mãe até hoje. Tá doido? Eu não penso... A benção, maninha. Eu falo do jeito aí. Pra mãe, pra ela entender. Hoje eu vou ter que ver a gameplay do Gio, aquele merda. Hoje eu votei. Hoje eu votei no Bolsonaro. O que que tu falou isso, gente? O que que tu falou isso, gente? Queria? Fica parado. Vai, vai, vai. Fica parado. Fica parado. Manda R2. Manda R2. Holy shit! Caralho! Caralho! Você foi desnecessariamente... Mas foi épico. Mas foi épico. Foi desnecessariamente épico. Mas foi épico. É verdade. É aqueles momentos que algo... Para, 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 para. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Vai embora quando você tá ganhando. Agora ele morre. Tá muito... Cara, mandou a risada do Scooby. Pula! Tem que pular bem antes pra ser épico. Ai, meu Deus. Cara, quando Scooby... Pula! Pula! Ai, velma. Pula! Ai, meu Deus do céu. Caralho! Tá, pera. Espera bastante. Espera bastante. Espera bastante. Pula, pula, pula. Pula, pula. Fica parado. Fica parado. Quebra tudo. Quebra tudo. Pula, 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 pula. Pula, pula. Espera. Ai, meu Deus do céu. Cara, tem um cara jogando conta. Yes! 10 vidinhas. Cara, ele tá com 10 vidas. Nem tem como ele morrer. Não, mas ele não pegou o checkpoint aí que tá... Nossa, mano. Mas, ó... Não, mas 10 vidas, irmão. Cara, mas ele tá sem checkpoints. Impossível, bro. O cara vai andar agora e vai morrer. Se liga. Impossível. Mentira, mentira. Impossível. Se liga, se liga. Se liga. Bum. Manda de ir. Bocha, calaca. Ai... Achei que tu ia. Não! 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 Por que, cara? Ah! Não! Um segundo antes eu citei que ia ser uma jogada idiota se o cara fosse ali e o cara voltou pra fazer, mano. Se mantém no carro, velho. Para de pular pros outros. Para de pular. Para de pular, mano. Se mantém no carro, ó. Ó, tá evoluindo. Que isso? Tá evoluindo, mano, depois de 70 episódios. Tu acha que duraria 70 episódios? Voltou? Essa parte ele cagou antes. Essa parte ele cagou antes. Eu vou jogar como nunca antes. Nunca te comi antes. Aí já é causada, né? Que isso? Ai! Sem apertar R2, só para ver como é que é. É, ele tentou ali por um segundo. Ele tentou mesmo sem apertar R2. Oxi. Seeker Rizzler! Não! Tu não foi ali, cara. O Guiat Master. O que foi? Nem sei o que eu falei, cara. Eu fiquei nervoso, cara. Stick to the Rizzler, cara. Tu tá virando aquela criança do skip de bop, bop, bop. Yes, yes. Mas é que é meio engraçado, velho. Sigma Rizzler! É que tipo, de início é muito ridícula, depois tu começa a pensar e é meio engraçado o Zap pela ridicularidade. Só que daí tu começa a falar demais. É que nem top, né? Gê, eu vou te matar sinceramente, mano. Sério. Estrangulado. Vou te estrangular, mano. Ah, é o Zap, né? Verdade, né? Eu odiava. A TV tá tudo falando WhatsApp. Sabe o que eu não tanco? Quem joga Valorant fala Vavá. 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 Ah, Vavá tomar no cu, Vavá. Vavá tomar no cu. Exatamente. O cara tá tentando fingir que não joga um jogo cringe. E deixa mais cringe ainda. Olha como eu sou engraçadinho. Eu falo diferente. Não, Vavá é muito ruim, mano. Me desculpa. Você pode jogar seu Valorant, que é pelo menos melhor que LoL. Mas Vavá... Vavá é o equivalente a falar uma cevinha. Beber uma cevinha. Uma ceva? Um litrão. É. Litrão. É o mesmo de litrão. Tão ruim quanto o litrão. Mano, o Vavá parece que fala. Vamos tomar um gol. R2, 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 R2. Boa, meu Deus. Tá apertando, eu tô apertando. Será? Não pega essas caixas. Por favor. Volta pra pegar. Volta pra pegar, Gê. Volta, volta. Volta pra pegar, Gê. Volta, mano. Checkpoint, checkpoint. Vamos seguir nossa vida. Pera, foca aí, foca aí. Cadê? Que isso? Que isso? Que doideira. Pulou pra trás, rápido. Rápido, pulou pra trás. Por que que... O cara teve nenhuma coisa. É ali, é ali, é ali mesmo, eu acho. Mano! 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 Por que que ficou em dúvida? Por que que ficou em dúvida? Por que que ficou em dúvida? Ai, cara, quase que quebrei meu controle do Homem Arena. Eu vou tomar no cu, cara. Pô! Mano! 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 Não vem falar que foi o... Que foi o jogo, mano. Mano! Por que que tu ficou em dúvida? Sei! Sei! O cara foi e tentou voltar. Ah, meu Deus! Mano! Eu vou ter que jogar com o controle do Homem Aranha, mano. Porque se eu jogar com o outro, vai ter que atualizar. Atualiza ele. Foi dois segundos. Te deixa uma merda! Foi dois segundos pra atualizar o Homem Aranha. Mano. Mano, eu não vou perder o flow do game. Cara, pela verdade... Mano, se eu der um guinho... O cara ficou dez minutos parado dizendo que quase quebrou o controle do Homem Aranha. O flow do game tá interno dentro dele. Mano, se tu quebrar esse controle do Homem Aranha vai ser meio triste. Eu acho que é bom tu... Hã? Então, mano... Ele tava... Cara, como é que não morreu? Ah! Ele tava com o acuaco. Ele tá com o acuaco dos noobs. Quando você morre muito, ele te dá uma... Óbvio que... Mano, todos esses acuacas que tu ganha quando tu morre, quando tu nasce com aquaca, é dos noobs, gente. Não é possível. Tá, isso tem que ganhar. Pô, pelo menos ganha da fase, não é o que não vai. Isso era pra ser uma escolha. Eu acho isso escroto. Tipo isso aí, ó. Isso é o checkpoint do noobs. Checkpoint dos noobs. Nossa... Foi o checkpoint do noobs, mas... Craquelou a voz. Mano, se eu tivesse visto que era o checkpoint, eu não teria ativado. Mas tem um aí na frente. Tu literalmente viu, foi, bateu nele. Nossa, cara... Não, essa queda... Meu Deus. Essa queda foi... Foi legal, né? Mas... Não, mas, ó... Tu vai acertar agora. Tu vai acertar agora, então... O checkpoint... Meu Deus do céu, que agonia! Quase de novo. Ó, mas tu teria chegado no checkpoint de verdade. Então o checkpoint dos noobs foi invalidado, graças a Deus. É, então esse checkpoint dos noobs não é nem... Pois é, não ajuda muito. Não acontece nada ali na frente. Por que que eles dão o checkpoint ali? Só pra não ter que fazer o início de novo. Pô, tinha uma plataforma ali que eu vi. Vamos lá, Geir. Boa, 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 boa. Não isso que tu falou. Se mantém no carro, se mantém no carro. Fica parado nos carros, pô. Se mantém aí. É só no segundo e no quarto, ó. Se liga. É agora, vai pra esse daí. Agora no quarto, vai ter que ir direto. Só se mantém parado, pô. Não tem pra quê. Não tem pra quê. É, boa, 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 boa. Volta, volta, volta. Que isso? Que isso, irmãozão? Fica aí em cima dele, fica em cima dele. Cara, tu tá indo embora, cara. Tu tá indo embora, cara. Fica em cima, fica em cima. Pode ficar, pode ficar, pode ficar. Pode ficar em cima. Tu tá indo embora, cara. Tu tá indo embora, cara. Tu tá indo embora, cara. Ai, que agonia. Por que que tu parado? É? Enquanto sai, a gente fica parado. O cara realmente ficando parado. Não sei se ele tá fazendo de propósito. Cara, é muito confuso isso, beleza? Fica, 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 fica. Tá, agora vai indo pra frente. Não, ó. Chega no terceiro e começa a ir... Vai até o terceiro e começa a ir contra o túnel. Ó, segundo e terceiro. Agora vai contra o túnel. Vai pra trás, vai pra trás. Pra trás, pra trás. Volta, volta, volta. Pra esquerda, pra esquerda. Não, vai pulando, vai pulando. Se tu não pula, tu só anda pra trás. Pra esquerda, pra esquerda. Ó, 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 ó. Mano, que caralho. Bom, ele só morreu porque ele bateu no negócio de... Sim. De elétrico. Ele teria ficado... Dá pra ir direto daí, eu acho. Volta, volta. Vem, você mantém, você mantém. Boa, caralho. Fica parado, fica parado, fica parado. Boa. O cara não quer ver o que ele faz. Vai pra esquerda, vai pra esquerda. Vai pra esquerda. Caralho. Mano, tá indo pra aí por quê, mano? Tá indo pra aí por quê? Volta, volta. Volta, 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 volta. Vai, volta. Vai, volta. Isso. Isso acabou dessa porra, rapaz. Isso quebrito. Isso quebrito. Nossa, isso foi ridículo. Ufa. Isso. Isso quebrito. Isso aí, cara. A gente veio ter ficado quieto, mas eu não aguentei. Eu queria ter deixado ele no silêncio. É, cara Cara, que ridículo, cara Alguém edita no canal de cortes um silêncio Depois daqui Mano, eu tava me seguindo pra não ficar parado no carro, mano Rafa, não sei se você tá vendo isso Mas se tu tiver, por favor Deixa só o dia falando sozinho, esquibritório Ó, fuga do cu do Jean O nome da fase Era fuga do cu do Jean Tô tão feliz agora Que eu sei que eu vou zerar Porra, de Neocórter Tá, esse daí é o modo easy do game É, aqui tá uma fase até que bem easy, né Ó, não tem buraco Palavras que vão envelhecer mal Frases que vão envelhecer mal Frases que vão envelhecer mal Mano, aoa Frases que envelheceram mal Frases que envelheceram mal Frases que envelheceram mal No carrossel Ah, são muitas São muitas Não lembro de nenhuma frase Tu lembra quando o Cirilo pediu Pra Maria Joaquina Jogar o viato dela Pro Rizzler Cara, eu não lembro Mano, imagina ter um referência Quantas vezes vai ter Pelo menos na gringa Nossa, mano Alguma série da Disney Alguma referência A Skib de Toilet Nossa, com certeza Pô, eu queria muito Que tivesse tido o filme Do Skib de Toilet Não tem brincando Eu não tô de zoeira Queria também Tipo, a gente acertou A exata data Que o negócio foi anunciado Cara, a gente não falou disso Filme do Minecraft Com o Jack É verdade Ah, é verdade Mano, pior que tem um monte de assunto Assim que a gente deixa passar Tá ligado Acho que vale a pena Falar disso no próximo Que já tá no final do episódio É, tem quatro minutos ainda Eu não tenho nada pra dizer O que eu tenho pra dizer Que é feio Ah, tá Então vamos falar já Do, do, do Não, não é que é feio Vai, o CG tá bom O CG tá bom Só que, porra Cara, eu vi o argumento Não parece muito Minecraft Parece um sketch Do Corredor Digital É, por que que os personagens São gente Pra que não fazer CG Do Corredor Fica mais bonito Mais legal Mais fácil Eu vi o Gaveta falando Por que o Jack Black Eu vi o Gaveta falando Que eles fizeram isso Pra ficar bem filme mesmo Que se eles fizessem tudo 3D Ia parecer que era um vídeo Da internet Tá aí Então não existe nenhum filme Não existe nenhum filme 3D No mundo Existe E a Disney E a Pixar Toy Story 5 Que tá pra sair E o Shrek É, é o Mario, né Também Mas Pois é O Mario foi um super sucesso Mesmo eu não gostando Tanto do filme Ele foi bom ainda Pelo menos aceitável Sim Mas agora o Sei lá, mano Não sei que foi O Steve é o Jack Black, cara O Steve é o Jack Black Eu gosto do Jack Black Então, eu acho que Pra mim Não faz sentido Então, pra mim Essa foi a única escolha Essa foi a única escolha Que talvez faça eu querer Assistir um pouco o filme Mas ele sendo horroroso Porque se não tivesse Jack Black Nem pelo meme Eu iria Mas aí que tá Parece que o filme Quer fazer pelo meme Ser o Jack Black Tá ligado Tipo, ah, olha só Que engraçado O Jack Black O Steve, ele é um velho Nossa, só que é muito Nossa, mas é muito feio o filme Não vai ser bom Nem no menos E nem ao menos É tipo Pô, por que o personagem Principal não é o Steve Com aquela outra guria Que eu não lembro o nome dela Olha o Aquaku dos Noob Aparecendo Pô, só tem dois personagens No Minecraft E os caras me fazem O Alex Pois é, né, mano Me fazem quatro É um Isekai Aqui o dali é o Jumanji Eu tô vendo Aquilo lá vai ser Jumanji Nossa, não É total Jumanji Mano, porque ele não tem Pulo nem o Kardex É um Isekai, né É aquele negócio de anime Que o cara morre E vai parar Num mundo de fantasias Que é transformado Num mundo de fantasias Caralho, imagina Se é morte Morte mesmo Que nem no Gantz No Gantz Quando o cara morre Ele volta Ai, o que, cara Sério, mano Eu ouvi o som Do controle Do controle também Cara, vai quebrar O controle do Homem-Aranha Eu dei um tapinha No braço aqui Mano, os caras fazem Frases que envelheceram Do mundo, cara Não, sério Não, não, não Os caras pegam Dois personagens Que você aperta a bolinha Eles dão um dash Aí eles do nada Muda pra esse cara Não, não, não Não, não Que aperta R2 Que aperta R2 E dá o dash Não, não, não O cara fala Não, não, não Conto com ele mesmo Várias vezes Ninguém argumentou nada Contra o que ele disse Ele não, não, não Não, não, não Os caras fazem um jogo Que tu aperta a bolinha Não, não, não R2 com esse cara O que é o não, não, não? Frases que envelheceram mal Essa fase Essa fase vai ser Fases que envelheceram mal Cara, porque os caras Literalmente inverteu os botão Mano, os caras pôs R2 Sem um tiro Do Neida Do Neida, mano As pessoas que eram novas Viraram Jack Black Não é do nada, né? Tu tá jogando É porque também eles Esperam que tu vá fazer Os minigames um pouco, né? E os modelos dos bichos Cês gostaram? O fato de que as coisas Não são simétricas As árvores Tipo, elas não são realmente Igual às árvores do Minecraft Ah Elas tem tipo Coisa fora do lugar Só pra deixar mais detalhado Sim Então, achei mais feio Isso, sinceramente Eu não entendi Por que não fazer logo De uma vez no Minecraft Tipo, só o jogo Mais famoso do mundo Eu acho que é porque Eles não queriam Que ficassem Que nem aquelas animações Eles não queriam Que ficassem Muita animação de fã Tá ligado? É Porra Daí fizeram um negócio Que não parece Cara, eles tinham A faca e o queijo na mão Eles tinham a faca e o queijo na mão Que era Paul Jack Black Como Steve Do jeito que tá Humano Mas aí Mas aí Ele vai Ele Ele entra no mundo do Minecraft Fica perdido Nesse mundo do Minecraft Onde o criador do mundo É o O Not É o Not É o Not É o Not É o Not Ele tá Ele tá naquele novo lá Se eu não me engano Aquele Jumanji do Que absurdo, né? Do The Rock Mas enfim Eu acho que seria legal Uma backstory pro Steve Acho que seria legal Aí o cara Fala que o Steve é um humano Que invadiu lá É, então Exatamente E eu vi os comentários E a galera tava tipo Como é que era? Minecraft Story Como é que era? É absurdo Sei lá da história do Minecraft Que é um negócio Não lembro se era livro Story mode Minecraft story mode É Minecraft story mode I'm sorry Ah sim É porque o povo odiava esse jogo Aí eu acho que Esse O trailer do Minecraft O filme conseguiu ficar pior Eu acho que Eu não consigo pensar Em nenhuma forma Que esse jogo Ia ser Acabou o vídeo já Ah é verdade Acabou o vídeo O Jean vai Vai jogar mais aí Pra vocês Gente Pra vocês se divertirem Deixa eu deixar um like Like total Tá ligado Tá prestes a dar game over Vai fudido Vai começar outro vídeo bem Deixa o like Pera Tu não botou o título No último vídeo Não eu acho Esse é o 30 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Esconde o mangalho, nova e corta Faça o óculos, um blesser na cara Mãe do chupar na cara, tá uma papada E ela quer retomar na cara E ela quer retomar na cara Entrou em modo de ataque Quando virou urina, virou burro Eu pergunto no chupar, rapaz, é um marco, eu sou mano um beck Quando eu pergunto o rossolo no lado gostoso, eu vou passando o cheque Vou fingir um iphone, passar maionete de pau no meu mac O iodo me pegou de jeito, veio com chile com butt plug Dedou meu cu e pegou nos meus peitos, esse é sua diabo, The Nut Star Wars com vaca, só bizarro e se esquete Que não é mete a piroca em lata, esse é o J.R.C. Esse é o J.R.C. Na moral, na moral, vocês estão falando que a minha saga Star Wars Está sendo feita com brinquedos no espaço? Ah não, ah não Porra, como o level a sério brinquedo no espaço? O marco, o tério, o demérito virou palavra de lego Legal, essa saga fica aqui, é lego Legal, porque o madeira no alé, enquanto o ramboy é fica só no avesso Tomei na cantina, fazendo uma festa Fazendo uma firma, seimar, jogando uma lera Quem pega os bala, esses caras não prestam, vaca espacial Ganja a linha, ligeira, família, skylight, corredor de prima Bem-vindo, fudida, essa é a nossa vida Já vai deixando o seu light, jatada de leite, é o hype Se for membro, parceiro, tá demais E pra aceitando, eu não digo jamais Ei, parceiro, dá-te vendo, preço de um gol, sei porquê Bora cobrar esses caras, 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 o que tu querendo paga pra ver Geral querendo pegar minha mãe, isso aí é nada a ver Que olhar esse mano, dá-te vendo, e agora até você aí? Ah não, aí não Não, aí não, aí não Obrigado.